Shhh! Olha essa pouca vergonha aqui, cara! O Venom tá bem na pontinha! Eu que não vou perder essa oportunidade! Você está pronto, Venom? Três, dois... Toma! Olha lá, olha lá! Caraca! Ele não sabe usar paraquedas! Mas peraí! Eu encontrei outra pouca vergonha! Eu vou me encostar aqui, ó! Olha só! O papai tá beijando a namorada dele, cara! E ele não quer me ensinar a pular de paraquedas! Ah, meu amorzinho, como eu te amo! Ai, amém, amém, amém! Eu também te amo! O seu filho não vai aparecer pra atrapalhar a gente, né? Claro que não, meu amor! O nosso segurança Venom já estava cuidando de tudo isso! Hahaha! Mal o papai sabe que o segurança Venom foi... Pá, caiu! Haha! E agora, vocês dois não querem me ensinar a andar de paraquedas, cara! Você vai ter o que você merece! Três, dois... Toma! Hahaha! Eles caíram! Ainda bem que eles são homens-aranhas e conseguem ficar vivos! E eu vou te dar um jeito de descer daqui porque o meu papai nunca me ensinou a andar de paraquedas! Ah, quer ver? Por aqui eu acho que dá pra... Não! Eu não tenho paraquedas! Ai! Eu acabei caindo tão bem, cara! Eu não sei voar de paraquedas! Ninguém pode me ajudar! Ai, ai, ai! Olha o que eu estou vendo aqui! O Pepe Aranha está muito triste! Hum... E ele? Ele é filho do meu crush! Eu queria namorar o Aranha! Eu acho que eu sei o que eu vou fazer! Eu vou convencer o pestinho a me ajudar a ficar com o Aranha! E assim eu ensino ele a voar de paraquedas! Ei, ei! Não deixa o guarda-não! Ei, ei! Garoto! 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 Ah! Ah! Que que... Alequina! Não se mova! Não se mova! Eu vou te aceitar um tiro! Sai da minha frente! Não, garoto! Não! Eu vim aqui em paz! Quero te ajudar! Ah! Ah! Paz! Paz! Que tipo de paz você quer? Olha! Se você me ajudar a namorar o seu pai, eu te ensino a pular de paraquedas! Ah! Isso parece uma boa ideia! Mas eu tenho que ver se você é confiável! Para isso, eu vou te levar a um teste! Para ver se você é boa ou não! Vem comigo! Vem comigo, senhora Alequina! Eu não sei se eu devo confiar numa vilã! Mas tudo bem, ela está lá longe atrás! E agora eu posso falar com vocês! Deixem o like para eu ver se ela é confiável, tá bom? Ai! Eu acho que eu quebrei as minhas costinhas! Tudo culpa daquele bebê... Arranho! Pronto, Alequina! Estamos em cima de uma ponte gigantesca! E nós temos aqui na nossa frente um, dois, três, quatro pessoas! Três bebês e uma pessoa adulta! Quem você derrubaria? Lembrando que você tem que adivinhar quem é do mal, hein? Pela minha análise crítica, temos o bebê Sonic, o bebê Rook, a bebê Bella e o Sonic! Olha só como ele é lindo! Ele tem muitos nervos nas suas caras! Calma, Liatinha! Faz a análise! Os bebês saíram da creche! E o Sonic saiu de uma coisa muito, muito perigosa! Ai, eu amo o perigo! Eu acho que eu vou derrubar o bebê Bella! Não, 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 tia! Calma, calma, calma! Não faz isso, não faz isso, não faz isso! Você não pode olhar pelo seu coração! Você ama vilão! Então o vilão seria o Sonic! Você não pode derrubar os bebês! Entendeu? Você não pode... Não, tia, você... Derrubou a bebê... Não! A Liatinha se jogou, cara! Eu não tenho paraquedas, eu vou ter que me jogar daqui! Ela tá vindo pelo coração, ela tá amando o melão! Ah! Ai, 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 ai! Ai, minha motinha caiu! Cadê minha tia? A Liatinha, você tem que me ajudar a pular de paraquedas! Ai, ela não é muito confiável! Ela simplesmente derrubou os bebês àquela maluca cara! Ah, eu vou dar um jeito de achar ela e eu sei onde ela está! Ah, aquele pestinha caiu da ponte e estava derrubando bebês! Então quer dizer que quem derrubou eu do prédio, quem me derrubou foi o bebê-aranha! As minhas dúvidas encontraram uma solução! O culpado é o bebê-aranha! Ah, eu não sei o que ele tá tramando, eu já sei pra onde ele vai! Eu vou pular aqui, uhul, de paraquedas! Porque o bebê-aranha não sabe pular com isso! Uau, uau, uau! E eu estou lembrando que eu tenho que arrumar uma nova namorada! Agora eu vou atrás daquele pestinha antes que ele apronte mais com outras pessoas! Aqui, ele deve estar naquele mato! Deixa eu dar uma olhada! Ah, ali está a moto! A motoca daquele pestinha! Ele está por aqui! Eu sinto cheiro de fraldas com cocôzinhos! Ah, aquele bebê é um cagãozinho! Aham? Ah, olha ali, olha ali, olha ali! Ele está tramando um plano com a Arlequina! O amor da minha vida! Eu já sei! Eu tenho que tirar aquele pestinha de perto dela e eu consigo chegar perto do amorzinho da minha vida! Quer saber, seu pestinha? Você vai ter o que você merece com essa sua motoca! Deixa eu subir... Deixa eu subir aqui... Ai, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder! Agora é só cachar na motinha dele e eu falar com a Arlequina! Cachar! Agora é só esperar o bebê vir! Ah, que barulho foi esse, motinho? Você está bem? Você está bem? Ele está ali! Agora eu vou me encontrar com a Arlequina! Me desculpa, meu amor, eu caí na sua cabeça! O que você faz aqui, gatinha? Olha, minha aranha, você está aqui, meu amor! É claro que eu estou, meu pudimzinho! E você, o que faz nesse esgoto? Então, Aranha, eu sou apaixonada por você e eu gostaria de ir num prédio bem alto, com paraquedas! Ah, seu desejo é uma ordem, meu amor! Você pode subir na minha corcunda e eu vou usar minha teia pra gente poder ir para um prédio! Pronto, meu amor, estou agarrada em você! Uhul, agora a gente vai para o prédio! Se segura, hein, amor? Se segura! Uou, 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 uou! Uou! Vamos para o prédio mais alto e a gente vai dar um salto, super salto e vários beijinhos! Uhul! Saca só, segura, segura! Yeah! Ai, amor, eu estou adorando essa aventura! Vai para um prédio bem alto! Mal ele sabe que o bebê-aranha está vindo! Ah, graças a Deus, minha motinha está funcionando! Uhul! Ah, 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 ah! Melhor eu não cair daqui que eu não sei usar paraquedas! Yeah! Pronto! Agora eu só preciso ir no prédio mais alto com a Arlequina e o papai e eu poder saltar com eles! Ah, vai motinha, vai motinha! Uhul! 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 Vou direto para o meio! Bé! Uhul, uhul, uhul! Uhul, estou chegando, estou chegando! Estou chegando, estou chegando! Uhul! Estou chegando, cara! Uhul! Uhul, uhul, uhul! Uhul, uhul, uhul! Vai, 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 vai! Uhul, uhul! Uhul, uhul, uhul! Uhul, uhul, uhul! Ai, pronto, caí aqui! Uhul! Papai, tecla Arlequina! Papai! Tudo isso foi um plano para a gente ficar junto! É, meu amor, ensina ele a pular de paraquedas que eu te dou um beijo! Ah, seu pestinha, você me paga! Mas se eu estou com a Arlequina, é isso que importa! Eu ensino, bebê aranha, toma esse paraquedas! Ah, eu já estou de paraquedas, todos estamos, papai! Agora é só nós saltarmos! Calma aí, filhão, grudem em mim e vamos pular! Pronto, papai, estamos na sua cocunda, agora é só você pular! Se segurem, hein, meus amores, se segurem! Uhul! Olha o paraquedas! Uhul! Ai, ai, cuidado, cuidado, cuidado! Segurem, bebê aranha, para de puxar, para de puxar! Ai, papai, que divertido, solta de... Não! Ah, segura direito, criança, agora vamos de novo! Uhul! Olha o paraquedas! Uhul! Não, bebê aranha, para com isso, seu maluquinho! Uhul, 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 uhul! Ha, 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 que divertido, papai! Abre de bola! Ah, bebê aranha, eu falei para você não encostar nas cordinhas, mas a gente pulou de paraquedas! Ei, galerinha, um beijo para vocês, se inscrevam no canal e tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto